Tanto tempo esperei por você, a mulher que eu sempre sonhei, Não podia te imaginar tão linda, me lembrei de uma antiga canção, E senti de repente a emoção, do poeta que fala de um amor que não funda, Deslumbrante naquele biquíni, você era a tentação, Personagem de um filme de fêmea. Tudo eu fiz pra você me notar, aprendi na guitarra tocar, Oh Diana e Esther, bem, I love. O balívio diz pra girar, Trimilopes e o xalala, Nesse tempo o sono ficou, Só você veio me despertar. Esta noite eu vou te provar, Que o menino não te esqueceu, Esta noite eu vou te provar, Que o sonho não morreu. Esta noite eu vou te mostrar, De verdade o que é amar. Esta noite, Esta noite, Deslumbrante naquele biquíni, Você era a tentação, Personagem de um filme de fêmea. Tudo eu fiz pra você me notar, Aprendi na guitarra tocar, Oh Diana e Esther, bem, I love. O balívio diz pra girar, Trimilopes e o xalala, Nesse tempo o sono ficou, Só você veio me despertar. Esta noite, Esta noite eu vou te provar, Que o menino não te esqueceu, Esta noite eu vou te provar, Que o sonho não morreu. Esta noite eu vou te mostrar, Que verdade o que é amar. Esta noite, Esta noite, Esta noite, Esta noite eu vou te provar, Que o menino não te esqueceu, Esta noite eu vou te provar, Que o sonho não morreu. Esta noite eu vou te mostrar, Que verdade o que é amar. Esta noite, Esta noite, Esta noite...